Manual de como ser arrebatamento em espírito introdução Já pensou se você fosse super humano que atravessasse paredes, voasse, plasmasse, desse formas a objetos, na sua frente pelo poder da mente, passasse a noite estudando ao invés de apenas dormir e muito mais? Essas são realidades que a unção profética pode liberar sobre você, seja em forma de sonhos lúcidos, seja em forma de arrebatamento em espírito O arrebatamento em espírito e os sonhos lúcidos foram vividos por muitos profetas e apóstolos bíblicos, como Yoshana, João, Shaul, Paulo, Esaiaú, Eshaskel, Daniel e outros Agora é a sua vez querido irmão, quais textos bíblicos apresentam isso? Bem sabemos que doutrinas sem base bíblica são perigosas, por isso antes de apresentarmos como é feito o processo, queremos mostrar textos bíblicos que comprovam a existência do arrebatamento em espírito Primeiro, precisamos saber que o homem tem tanto corpo natural, quanto um corpo espiritual 1 Coríntios 15 44 44 é semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual Se há corpo natural, há também corpo espiritual Esse é um dos textos mais claros sobre o arrebatamento em espírito Você percebe que um homem em Cristo há anos é arrebatado ao terceiro céu 2 Coríntios 12 2 2 Sobrescrito conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe Veja mais um versículo que se refere ao arrebatamento Hebreus 4 12 1 Sobrescrito 2 Sobrescrito pois a palavra de Deus é viva e eficaz E mais afiada que qualquer espada de dois gumes Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas E julga os pensamentos e intenções do coração 3 Arrebatado, dentre tanto significado significa tomado com força, sugado, puxado Em grego a palavra usada é arpazo, e tem o significado de pegar, levar pela força, arrebatar Em 2 Coríntios 12 2 diz-se no corpo ou fora do corpo denota uma projeção Ejeção do corpo espiritual para fora do corpo físico Vejamos mais versículos abaixo Jó 28 Voará como um sonho e não será achado Será afugentado como uma visão da noite Salmos 25 1 A Ti YHWH Elevo a minha nefege Alma Pelos sonhos lúcidos você tem um controle incrível sobre tudo à sua volta Sobre os personagens e etc Porém quando é no arrebatamento você vê o mundo físico como realmente é Seja no presente, no passado ou no futuro 1 A diferença principal entre arrebatamento e sonho lúcido Os níveis da experiência no sono Todo momento de relaxamento vai te trazer uma abertura celestial E essa abertura pode ser usada para entrar nas dimensões de Deus Quando você dorme, sua alma tende a fazer uma dessas duas viagens Dentro de você, pelos sonhos e fora de você pelo arrebatamento em espírito Sonhos Os sonhos são tal qual estamos acostumados a viver pela noite Se você dormir entre 7 a 9 horas por noite, provavelmente você sonhará e alguns até mesmo lembram Todo sonho tem 3 fontes Você, principalmente Azen, Deus, ou Azatã, Satanás 4 Os 3 níveis de um sonho A Sonho comum Um sonho ordinário, o qual você dorme, sonha, às vezes se lembra, às vezes não Geralmente é repleto de onirismo, que as loucuras comuns em um sonho como Mudança de cores, lugares estranhos, coisas sem sentido, duas luas ou sós e etc B Sonho profético É um sonho onde você se lembra de boa parte dele e, ao contrário do sonho comum, tem como mundo espiritual sua fonte Pode ser algo literal, mas geralmente é carregado de similitudes, parábolas C Sonho lúcido O sonho lúcido é o sonho onde sua consciência desperta e você sabe que está sonhando e, assim, consegue o controle do sonho Geralmente em sonhos lúcidos que são proféticos, você controla apenas a si mesmo como um espectador e não como um controlador Um sonho lúcido pode também ser ponte para o arrebatamento em espírito, pois você pode pedir ao Eterno que te arrebate para fora de si 2 Arrebatamento em espíritos 2 níveis do arrebatamento, terra e céu A Terra O mais comum, pode acontecer segundo seu livre-arbítrio, pois a terra foi dada ao homem Es 42 K J A 5 2 Então me senti transportado em visões divinas à terra de Israel, e Deus me colocou sobre um monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns edifícios que juntos tinham a semelhança de uma cidade B Céu Após ser arrebatado em espírito, um segundo arrebatamento pode acontecer onde um corpo espiritual mais delicado entre em contato com a morada do Eterno Esse nível só vive quem é convidado para entrar no céu Ap 4 1 a 4 Alm 21 1 Depois dessas coisas, vi uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando-a comigo, disse, soube aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas 2 Fui imediatamente arrebatado em espírito e vi um trono no céu com alguém assentado sobre ele 3 3 Aquele que estava assentado tinha a aparência semelhante a uma pedra de jaspe sárdio Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda 4 Ao redor do trono havia também 24 tronos Via assentado sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça DT 10 e 14 KJA 14 Eis que os seus e os seus dos céus, a terra e tudo o que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence a Eauê, o Senhor, teu Deus B O corpo espiritual 1Q15 44 a 45 A 21 44 Semeia-se um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual Se há corpo natural, há também corpo espiritual 45 Assim, também está escrito, Adão, o primeiro homem, tornou-se ser vivente, e o último Adão, espírito que dá vida Provérbios 20 e 27 O espírito do homem é a lâmpada do Senhor A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo 6 Eclesiastes 12 6 Sim, com certeza, lembra-te de Deus, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro Antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço Nós temos dois corpos, natural e espiritual O corpo natural é esse normal, dotado de locomoção, sinestesia, cinco sentidos, e instinto, fome, sono, medo e etc O corpo espiritual é ligado ao corpo natural pelo cordão de prata Uma espécie, não digo que seja, de um cordão umbilical espiritual que prende seu corpo espiritual para que não saia por aí Sabe quando você está descendo a escada, por exemplo, dá um passo em falso e sente uma tontura ou dor de cabeça e parece que você fica desajeitado Aquele impacto deu uma leve desprendida dos dois corpos Porém o seu cordão de prata te segurou para seu espírito não sair voando por aí O seu corpo espiritual, dependendo da dimensão a qual você está, pode ter uma forma idêntica ao seu corpo físico Geralmente você estará com a roupa que foi dormir ou preferida e descalço Alguns relatam saírem do corpo pelados Nunca me aconteceu graças Elohim, Deus, pois eu morreria de vergonha É bem relativo O cordão de prata pode soltar seu corpo espiritual Quando ele o solta, você se torna livre e vê as dimensões segundo sua possibilidade ou a vontade de Azen O arrebatamento em espírito na visão do João Calvino As Institutas de Calvino Livro 1, Capítulo 5, Item 5, Versão Clássica Quando o homem dorme seu espírito sai voando, refletindo e fazendo adivinhações do futuro Para quem quiser ver em loco, http2.com.br barra institutas barra joal sublinhado calvino sublinhado institutas 1.pdf C. A vontade profética 7. E ao é respeito a sua vontade independente se for a mesma ou diferente da vontade dele Iezu uma vez perguntou, o que quer que eu faça? Parece um absurdo, mas revela que até mesmo Elohenu, nosso Deus, é humilde e simples no que faz E nós também devemos ser assim Às vezes ele nos faz mimos Ele responde desejos, positivos, secretos do seu coração Salmos 149 4 Pois o Senhor YHWH se comprasa em seu povo Ele coroa de vitórios humildes Salmos 37 4 Deleita-te no Senhor YHWH E ele satisfará os desejos do teu coração Então em sua soberania YHWH ama distribuir dons e capacidades aos seres humanos e Além disso, dá controle delas aos homens 1 Coríntios 14 e 29 Tratando-se de profetas Falem dois ou três E os outros julguem com zelo tudo o que foi dito 1 Coríntios 14 e 32 O espírito dos profetas está sujeito ao controle dos próprios profetas Se Shaul, Paulo, manda os profetas se calarem e Depois, ensina que os profetas controlam seu próprio espírito Isso quer dizer que todos os dons podem ser manipulados Entenda no bom sentido Controlados Usados conforme a necessidade Se o dom de profecia pode ser controlado Sair do corpo também Pois é parte do dom de profecia Infelizmente Ou felizmente Vai da sua visão Arrua Shakodeshi Espírito Santo Não possui Incorpora pessoas na Brit Shadasa Novo Testamento Tudo é feito em cooperação Se eu fosse Elohim, diria Vão e preguem que eu vou curar Mas não é bem assim A ordem é para curar Ressuscitar mortos Batizar e etc Foi dada a nós Nós que temos que tomar iniciativa e fazemos isso debaixo de um são Mas isso eu não tenho insunção D As sete dimensões proféticas Atuações do espírito humano no céu 8 Esse é um resumo Pois não é o foco do e-book Mas você pode entender o crescimento no dom profético Também chamadas de dimensões Unções Manifestações São modos e profundezas em Deus a serem alcançadas por nós no reino de Deus Mateus 11 e 12 Desde os tempos de João Batista Até os dias atuais O reino é com assento grave tomado pela força Refésios 5 e 18 1 sobre escrito 8 Não se embriaguem com vinho Que leva à libertinagem Mas deixa-se encher pelo espírito Hebreus 5 e 14 1 sobre escrito 4 Mas o alimento é sólido para os adultos Os quais, pelo exercício constante Tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal A maturidade é fruto da comunhão com o Espírito Santo Tanto pela palavra Quanto pelo poder O maduro tem equilíbrio nas duas asas Não basta ser conhecedor da sã doutrina Mas deve-se mostrar junto da doutrina a evidência do poder de Deus Se ela é viva e eficaz Deve-se operar os mesmos sinais da época em que foi escrita Devemos ser cheios ao ponto de transbordar Todos os dias Pois somos transformados de Cavulha Cavod Glória em gloria 2 cu 13 e 18 Não culto após culto Nem ceia após ceia Glória significa Peso de gloria e presença manifesta Hebreus 5 e 12 a 14 1 sobrescrito 2 sobrescrito Embora a esta altura já devessem ser mestres Vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente Os princípios elementares da palavra de Deus Estão precisando de leite E não de alimento sólido 1 sobrescrito 3 sobrescrito Quem se alimenta de leite ainda é criança E não tem experiência no 9 Ensino da justiça 1 sobrescrito 4 Mas o alimento sólido é para os adultos Os quais, pelo exercício constante Tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal Discernir o bem e o mal é sua obrigação É ter intuições de Deus todos os dias Não tem essa de níveis de crente Tipo você olha e fala Esse é santo Esse é ungido Porém eu não é também para você isso Não para profetizar Rita cabelo de fogo É para todos os filhos de Deus O profeta não é intermediário entre você e Deus Hebreus 1 Havendo Deus Desde a antiguidade Falado Em várias ocasiões e de muitas formas Aos nossos pais Por intermédio dos profetas 2 Nestes últimos tempos Nos falou mediante seu filho A quem constituiu herdeiro de tudo o que existe Por meio de quem criou o universo Os profetas intermediavam na antiga aliança Na aliança renovada Em espírito de Deus Mora em ti Você precisa se desenvolver no discernimento espiritual Primeira frequência A conversão genuína ao Senhor Jesus A pessoa entende que é pecadora Que morreu em seu espírito nos pecados Que Jesus levou na cruz e seu sangue o perdoou de tudo E lhe deu nova vida e etc Segunda frequência A transição para a vida no espírito 1 Coríntios 2 9 Todavia Como está escrito Olho nenhum viu 10 Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou O que Deus preparou Para aqueles que o amam João 4 e 10 1 Sobrescrito graus Jesus lhe respondeu Se você conhecesse o dom de Deus E quem lhe está pedindo água Você lhe teria pedido E ele lhe teria dado água viva Refésios 1 2 a 6 2 Sobrescrito a vocês Graça e paz da parte de Deus Nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo As bênçãos espirituais em Cristo 3 Sobrescrito Bendito seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo 4 Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença 5 Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos Por meio de Jesus Cristo Conforme o bom propósito da sua vontade 6 Para o louvor da sua gloriosa graça A qual nos deu gratuitamente no amado Nesse momento acontece o ciricutico gospel Uma pulga atrás da orelha Desligando a mente das coisas do mundo E conectar nosso espírito humano com o Espírito Santo Ouvindo Deus falar conosco em pensamentos Barra intuições Barra impressões O testemunho interior Como a Bíblia chama 1 Jú 2 e 26 a 28 26 Eu estou escrevendo isso a vocês A respeito dos que estão tentando enganá-los 27 Mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu espírito Enquanto o seu espírito estiver em 11 Vocês Não é preciso que ninguém os ensine Pois o Espírito ensina a respeito de tudo E os seus ensinamentos não são falsos Mas verdadeiros Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito E continuem unidos com Cristo Os filhos de Deus 28 Sim, meus filhinhos Continuem unidos com Cristo Para que possamos estar cheios de coragem No dia em que ele vier Assim não precisaremos ficar com vergonha E nos esconder dele naquele dia Ou seja, em vez de dar ouvidos aos hereges Do sistema religioso ou babilônico E sua trupe Aos judaizantes cabalistas Aos espíritas Você dá ouvidos a Ruach Elohim Espírito de Deus Espírito Santo E seus profetas Confirmando o que ele já falou contigo 3ª Frequência As intuições fotográficas Além de ser lado e habitado por YHWH Além de ouvir e ter impressões Você começa a ver intuições fotográficas na mente Você discerne coisas por fotos Quase sempre de olhos fechados Ou abertos Mas ainda na mente Exemplo Você está em oração E Deus te mostra alguém em oração Isso é intuição fotográfica Você até discerne o fato Mas não sabe o que fazer Uma advertência revelada ao profeta Abacuque A primeira queixa de Abacuque Abacuque 1 a 4 2 Sobrescrito até quando Senhor 12 Clamarei por socorro Sem que tu ouças Até quando gritarei a ti Violência Sem que tragas salvação 3 Sobrescrito Porque me fazes ver a injustiça E contemplar a maldade A destruição e a violência estão diante de mim Há luta e conflito por todo lado 4 Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece Os ímpios prejudicam os justos E assim a justiça é pervertida Quarta frequência Além de Deus te mostrar o que houve Ele te dá os códigos Segredos Métodos De qual decisão tomar Assim como o jovem Daniel Além de ver o erro Ele resolveu o erro Dn9 1 Abacuque 1 O profeta viu o problema Mas começou a vomitar os problemas E não recebe a autoridade Para mudar aquela cidade Só muda no final do livro Ezequiel 37 O vale dos ossos secos Ali Ezequiel soube de frequência E ele vai ao vale dos ossos secos E profetiza o vento do norte Do sul Do leste Do oeste Com a profecia e a resolução Ele recebe a chave para operar a ressurreição 13 Além disso Essas experiências vão transformando o ser Onde Jacó quando teve a visão E disse Peniel vi Deus face a face E minha alma foi salva Amostra 7 7 Certamente o Senhor O soberano Não faz coisa alguma Sem revelar o seu plano Aos seus servos Os profetas Quinta frequência Deus rasga os olhos E se passa a ver de olhos abertos O que ele quer te falar Mateus 17 2 a 5 2 Sobrescrito Ali ele foi transfigurado Diante deles Sua face brilhou como o sol E suas roupas se tornaram Brancas como a luz 3 Sobrescrito Naquele mesmo momento Apareceram diante deles Moisés e Elias Conversando com Jesus 4 Então Pedro disse a Jesus Senhor É bom estarmos aqui Se quiseres Farei três tendas Uma para ti Uma para Moisés E outra para Elias 5 Enquanto ele ainda estava falando Uma nuvem resplandecente os envolveu E dela saiu uma voz Que dizia Este é o meu filho amado Em quem me agrado Ouçam-no A unção se torna mais pesada E mais fácil de se manifestar 6 Frequência Atos proféticos 14 Quando se acha obediência a Deus Fazendo o pedido dele Os atos funcionam No natural é um pano No espiritual é um ponto de contato D'unção de cura Atos 19 11 A 12 1 Sobrescrito 1 Sobrescrito Deus fazia milagres extraordinários Por meio de Paulo 1 Sobrescrito 2 Sobrescrito De modo que até lenços e aventais Que Paulo usava Eram levados e colocados Sobre os enfermos Estes eram curados De suas doenças E os espíritos malignos Saíam deles Acontece também o tato Do mundo espiritual Igual a Elias Que saiu do corpo E viu a Jesus Pegando a oferta de Namã E outros exemplos Jacó também Que luta com o anjo Tocou nele Ficou manco E etc Nessa frequência Pessoas em cura interior E libertação Vomitam coisas estranhas Como sinal de que algo aconteceu No mundo espiritual Curar uma pessoa de câncer É muito incrível Mas imagina na hora A pessoa colocar pra fora Ninguém poderia negar Pelo dom de operação De maravilhas O atuar divino Dentes de objetos de ouro Cheiros celestiais De mirra e outros 2 Coríntios 12 2 a 4 2 Sobre escrito Conhece um homem em Cristo Que há 14 anos Foi arrebatado Ao terceiro céu Se foi no corpo Ou fora do corpo Não sei Deus o sabe 3 Sobre escrito E sei que esse homem Se no corpo Ou fora do corpo Não sei Mas Deus o sabe 4 Foi arrebatado ao paraíso E ouviu coisas indizíveis Coisas que ao homem Não é permitido falar 15 Pessoas com o chamado De profetas São levadas ao futuro Ou ao passado Nessa atmosfera Podem trocar coisas De lugar na visão Sentir o cheiro E etc Sétima frequência Arrebatamento corpóreo Lá em Atos Lemos Felipe Após evangelizar o Etíope O Espírito Santo Transladou Ele transportou Ele E ele apareceu A 117 quilômetros Desintegrou na Etiópia E reintegrou A 117 quilômetros O primeiro homem A fazer isso Foi Enoque Que desintegrou A que reintegrou No céu Enoque era profeta Escreveu um livro Que não está na nossa Bíblia Porque se perderam Alguns capítulos Mas Reuda Judas Kefá Pedro E Oxana E o autor de Hebreus Citaram ele Se você já teve a experiência De sair atrasado E chegar em um lugar Na hora certa É um pedacinho disso Nessa frequência Pode-se ver a Deus Face a face Ir na eternidade Ir no terceiro céu Ir no paraíso E tantos outros lugares Pela misericórdia de Deus Às vezes experimentamos Coisas de outras frequências Mesmo não estando nelas Para que nos abra a fome Por mais intimidade com Deus Eu Gustavo estou na terceira Entrando na quarta E não importa em qual você esteja Mas esteja disposto A buscar as profundezas de Deus Para que você alcance Mais e mais nele Termino com o último exemplo Da sétima E com uma promessa De Jesus para nós João 20 17 a 31 1 sobrescrito 7 Jesus disse Não me segure Pois ainda não voltei para o Pai Vá, porém A meus irmãos E diga-lhes Estou voltando para meu Pai E Pai de vocês Para meu Deus E Deus de vocês 1 sobrescrito 8 Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos Eu vi o Senhor E contou o que ele lhe dissera 16 Jesus aparece aos discípulos 1 sobrescrito ao cair da tarde Daquele primeiro dia da semana Estando os discípulos reunidos A portas trancadas Por medo dos judeus Jesus entrou Pôs-se no meio deles e disse Paz seja com vocês 2 sobrescrito graus Tendo dito isso Mostrou-lhes as mãos e o lado Os discípulos alegraram-se Quando viram o Senhor 2 sobrescrito 1 sobrescrito Novamente Jesus disse Paz seja com vocês Assim como o Pai me enviou Eu os envio 2 sobrescrito 2 sobrescrito E com isso Soprou sobre eles e disse Recebam o Espírito Santo 2 sobrescrito 3 sobrescrito Se perdoarem os pecados de alguém Estarão perdoados Se não os perdoarem Não estarão perdoados Jesus aparece a Tomé 2 sobrescrito 4 Tomé Chamado de Ídimo Um dos doze Não estava com os discípulos Quando Jesus apareceu 2 sobrescrito 5 Os outros discípulos lhe disseram Vimos o Senhor Mas ele lhes disse Se eu não vir as marcas dos pregos Nas suas mãos Não colocar o meu dedo Onde estavam os pregos E não puser a minha mão No seu lado Não crerei 2 sobrescrito 6 Uma semana mais tarde Os seus discípulos Estavam outra vez ali E Tomé com eles Apesar de estarem trancadas as portas Jesus entrou Pôs-se no meio deles e disse Paz seja com vocês 2 sobrescrito 7 Jesus disse a Tomé Coloque o seu dedo aqui Veja as minhas mãos Estenda a mão E coloque-a no meu lado Pare de duvidar e creia 2 sobrescrito 8 Disse-lhe Tomé Senhor meu e Deus meu 2 sobrescrito Então Jesus lhe disse Porque me viu Você creu Felizes os que não viram e creram 3 sobrescrito Graus Jesus realizou na presença dos seus discípulos Muitos outros sinais miraculosos Que não estão registrados neste livro 3 sobrescrito 1 sobrescrito Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo O Filho de Deus e, crendo, tem vida em seu nome 17 É Portais dimensionais Espirituais Se eu estou na sala e quero ir para a cozinha Eu passo por uma porta Portal Entre duas regiões da casa Dimensões de um céu Vários textos contam sobre os portais Como são poucos Não vão para o final 1 Coríntios 16 9 9 Porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora E há muitos adversários 2 Coríntios 12 12 1 sobrescrito 2 sobrescrito Quando cheguei a Troide para pregar o Evangelho de Cristo E vi que o Senhor me havia aberto uma porta Apocalipse 3 8 8 Conheço as suas obras Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar Sei que você tem pouca força Mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome Apocalipse 4 1 4 Depois destas coisas Olhei E eis que estava uma porta aberta no céu E a primeira voz Que como de trombeta ouvira falar comigo Disse Sobe aqui E mostratei as coisas que depois destas devem acontecer Mateus 7 13 Entrai pela porta estreita Pois larga é a porta e ampla o caminho que levam à perdição E muitos são os que entram por esse caminho 14 Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduzem à vida Apenas uns poucos encontram esse caminho Salmos 118 19 a 21 18 Ponto 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 19 Abri-me as portas da justiça Pois desejo entrar para dar graças ao Senhor 20 Esta é a porta do eterno Pela qual entrarão os justos 21 Eu te exalto Porque me respondeste e foste minha salvação Apocalipse 13 20 Eis que estou à porta e bato Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta Entrarei em sua casa e searei com ele E ele comigo Isaías 35 8 10 Ali haverá uma estrada Um caminho que será conhecido por caminho de santidade Os impuros não passarão por ele Servirá tão somente aos que são do caminho Os ímpios e insensatos escolherão não seguir por ele F Ativação profética 2 Crônicas 36 22 No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia Para que se cumprisse a palavra de Eauê proferida pela boca de Jeremias Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia De modo que ele fez proclamar por todo o seu reino De viva voz e também por escrito Este decreto Com o advento do pecado de Adam Adão barra a humanidade O espírito do homem se apagou e se distanciou da fonte de poder que o mantém vivo Que asem Iesu era totalmente restaurado nesse poder pela imposição de mãos de Oxanão a Miquiver João o Batista 1 Coríntios 15 45 45 Assim está também escrito O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente O último Adão, em espírito vivificante Quando uma pessoa que carrega o dom profético, ou qualquer que seja Impõe as mãos sobre você e libera a unção da Ruachia Kodeshi Espírito Santo Seu espírito vai voltando a 19 Vida e é o poder que Adão carregava Veja os textos sobre transferência de unção na Torá e Brit-Chadazá At-N-T Números 11 e 25 2 Sobre escrito 5 O Senhor desceu na nuvem e lhe falou E tirou do espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as setenta autoridades Quando o espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo Deuteronômio 34 9 9 Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria Peor que Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés Números 27 18 a 23 1 Sobre escrito 8 Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o espírito, e imponha as mãos sobre ele 1 Sobre escrito faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade o comissione na presença deles 2 Sobre escrito graus dele parte da sua autoridade para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça 2 Sobre escrito 1 Sobre escrito ele deverá apresentar-se ao sacerdote Eleazar, que lhe dará diretrizes ao consultar o rimperante o Senhor Josué e toda a comunidade dos israelitas seguirão suas instruções quando saírem para a batalha 2 Sobre escrito 2 Sobre escrito Moisés fez como o Senhor lhe ordenou Chame Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade 2 Sobre escrito 3 Sobre escrito impôs as mãos sobre ele e o comissionou Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés Atos 6 e 6 apresentaram-nos diante dos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos Atos 8 e 17 a 19 sendo assim, à medida que Pedro e João lhes impunham as mãos, recebiam estes o Espírito Santo 1 Timóteo 4 e 14 20 Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi otorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros 1 Timóteo 5 e 22 2 Não imponhas as mãos precipitadamente sobre alguém, nem participes dos pecados dos outros Conserva-te, pois, em pureza de vida G. A energia sexual que trabalha no profético Êxodo 19 e 6 a 15 6 Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa Essas são as palavras que você dirá aos israelitas 7 Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar 8 O povo todo respondeu na ânime Faremos tudo o que o Senhor ordenou E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo Disse o Senhor a Moisés Virei a você numa densa nuvem Afim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe Passe a confiar sempre em você Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera 1 Sobrescrito graus E o Senhor disse a Moisés Vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã Eles deverão lavar as suas vestes 1 Sobrescrito 1 Sobrescrito Estar prontos no terceiro dia Porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai À vista de todo o povo 1 Sobrescrito 2 Sobrescrito Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo Tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base Quem tocar no monte certamente será morto 1 Sobrescrito 3 Sobrescrito Será apedrejado morto a flechadas Ninguém deverá tocá-lo com a mão Seja homem, seja animal, não viverá Somente quando a corneta soar um toque longo Eles poderão subir ao monte 1 Sobrescrito 4 Tendo Moisés descido do monte Consagrou o povo E eles lavaram as suas vestes 1 Sobrescrito 5 Disse ele então ao povo Preparem-se para o terceiro dia E até lá não se acheguem a mulher 21 Você já se perguntou por que o Edeus ordenou que eles não tivessem uma relação sexual entre três dias? Apocalipse 14 1 a 5 King James Atualizada 1 Então Olhei e vi diante de mim o cordeiro em pé sobre o monte Sião E junto a eles 144 mil Que ostentavam Escritos em suas frontes O nome dele de seu pai 2 ouviu um som do céu Como o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão O som que ouvi era como de arpistas que tocavam suas arpas 3 entoavam um cântico novo Diante do trono e perante os quatro seres viventes e dos anciãos E ninguém podia aprender o cântico A não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra 4 estes são os que não se macularam com mulheres Porque são virgens São os que seguem ao cordeiro aonde quer que vá Foram comprados dentre todos os seres humanos e foram os primeiros a ser oferecidos a Deus e ao cordeiro 5 mentiaguma foi encontrada em seus lábios E portanto, são irrepreensíveis Quando Elohim, Deus, criou tudo Ele ordenou Haja luz Naquela época não existia o conhecimento da eletricidade e muito menos da energia Logo, Moisés Iezua Jesus João e outros tiveram de usar as palavras da época para explicar a energia Essa energia foi usada pelos carros de Deus Querubim Para criar tudo que existe Ela está em nós Pois fomos criados dela Porém recebemos uma carga maior de Dinamus Se pronuncia Do Namis No nosso espírito pela Ruachia Kodeshi Espírito Santo A energia presente em todos os homens e que os mantém vivos é a energia vital E a energia dada pelo Eterno é a unção Uma união entre você e Elohim Que gera poder Quando você pensa Usa essa energia no mundo espiritual para formar algo e materializar Que é o dom da fé E nós falamos dele ainda ontem Romanos 4 e 17 Esse é O Deus que dá vida aos mortos e chama a existência a coisas que não existem Como se existissem 22 E uma das formas de intensificar essa energia É se abster sexualmente Tendo uma vida santa Ou seja Se era homossexual Promíscuo Se masturbava Assistia a pornografia Se envolvia com piadas sujas Com conversas obscenas e etc Se converta E se você é casado e quer algo a mais com Deus Converse com o conjugue Pergunte se é o arroba Quer fazer esse compromisso de busca Quando eu e muitos amigos estão debaixo do dom de profecia Instantaneamente inicia uma ereção involuntária Isso é super comum Principalmente quando você vai tentar o arrebatamento para sair do corpo Relembrando Somos espírito Intuição Comunhão e consciência Alma Mente Vontades e emoções E corpo Sinestesia Instinto e locomoção Você deve aprender a adumar o seu instinto Para que a unção não seja uma pedra de tropeço em sua vida Como eu vou treinar Quando vier a ereção Independentemente de como veio A ignore até acabar Não pense Não alimente Não gere fantasias Nada Simplesmente ignore Pois se você quer se mover bem no mundo espiritual Atuar no profético Infelizmente Ou felizmente A unção vai te produzir ereções fortíssimas E é você quem tem de se controlar Se você tem um sonho sexual e acorda ejaculado É normal A Bíblia diz que é normal Deuteronômio 23 Se 13 e 10 Se um de seus homens estiver impuro devido à polução noturna Ele terá que sair do acampamento Mas se esses sonhos são todos os dias Sem ter ejaculação Abre o olho o Filho de Deus Procure libertação antes de prosseguir Profético Tá forte Tá difícil se controlar 23 1 P5 6 Alma 21 6 Portanto Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus Para que ele a seu tempo vos exalte 3 Procedendo para acessar as dimensões Ah, segredos dos sonhos lúcidos 0 Possuir e carregar unção profética Não é necessário ser profeta Embora eles possuam maior facilidade para tal Mas no mínimo carregar essa unção Se você quer Procure alguém que possa orar pedindo que Deus debere sobre você Ou eu mesmo Contato no final do e-book 1 Dormir 8 horas seguidas Aprenda que isso é indispensável Até mesmo para o corpo Minha oração e meu sono são sagrados para mim Não os trocos por ninguém Exceto a ordem expressa da Ruach Acodeixe Espírito Santo 2 Se carregar com a unção Se encha do Espírito Santo louvando Adorando Lendo a Bíblia Ou usando o livre acesso De preferência passo o dia de baixo D'unção Isso vai aflorar sua lucidez E seu profético 3 Pedir a Deus sonhos lúcidos Antes de dormir Essa vontade vai fazer com que a unção Obedeça ao desejo do seu coração Isaías 26 9 Com minha alma te desejei de noite E com o meu espírito Que está dentro de mim 24 Madrugarei a buscar-te Porque Havendo os teus juízos na terra Os moradores do mundo aprendem justiça A alma Mente Desejou fortemente E o espírito saiu em busca do pai 4 Anotaram Relembrar o sonho da noite anterior Quando acorda Daniel 7 De 1 a 15 no primeiro ano de Belsazar Rei da Babilônia Teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos Quando estava no seu leito Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas Daniel era craque em sonhos lúcidos e arrebatamento em espírito E se você acordar no meio da noite relembre o sonho e deite pensando nele Ajuda a tomar lucidez 5 Durante o dia levantar questionamentos que identificam realidade Em sonhos A mão estica A hora muda Ler é complicado Acontecem situações inesperadas ou que nunca aconteceriam na vida normal Lembrando de outros sonhos Você vai percebendo padrões nos seus sonhos Simplificando e identificar se você está dormindo ou acordado Algo que me acostumei a fazer é olhar para minha mão e ver se ela está normal ou olhar para o meu pé e desejar voar Quando vou dormir e reproduzo essa mania eu tomo consciência do sonho e fico lúcido 6 Deite Relaxe e acompanhe Se interromper ou querer mudar Os seus sonhos Os primeiros são intensos Os segundos leves E os terceiros profundos Na terceira fase que a lucidez funciona melhor 7 Leia esses versículos antes de dormir Salmos 4 8 Nova versão internacional Em paz me deito e logo adormeço Pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança Salmo 25 1 Original hebraico Tanakh Escrito por Davi A ti, Jeová Elevo minha alma 25 Deuteronômio 28 6 Tanakh Bendito serás tua entrada e bendito serás em tua saída Salmos 121 8 Tanakh YHWH guardará tua saída e a tua entrada Desde agora e para sempre B Segredos do arrebatamento Zera Ter o dom de profecia ou ser profeta Em ofício, ter nascido para ser profeta Essa unção, dom pode ser transferida, conforme vimos e veremos Primeira limpe sua alma e a enche de fome e sede pela experiência Olhos e ouvidos são porta de entrada da alma Feltre o que você vai ouvir e ver durante o dia, para que aquilo não te atrapalhe Se enche com a expectativa de que irá receber a experiência Mateus 6 e 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 6 6 8 10 11 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 18 20 22 22 23 23 26 27 23 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 25 23 24 24 23 24 24 24 25 25 25 27 25 23 23 23 23 26 fique um tempo sem sexo, o que nos mantém vivos é a energia vital que flui de Deus até nós pelo Espírito, fôlego de vida, algumas coisas gastam mais energia que outras, e o sexo é uma delas, para que você consiga ter a experiência, se abstenha, conserte sua vida, caso necessário, Êxodo 19 6 a 15 6 Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, essas são as palavras que você dirá aos israelitas, 7 Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia lhe mandado falar, 8 o povo todo respondeu nânime, faremos tudo o que o Senhor ordenou, e Moisés levou ao Senhor a resposta do povo, Ponto de interrogação disse o Senhor a Moisés, virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você, então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera, um sobrescrito graus e o Senhor disse a Moisés, vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã, eles deverão lavar as suas vestes, um sobrescrito, um sobrescrito e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo, 1 sobrescrito 2 sobrescrito estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo, tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base, quem tocar no monte certamente será morto, 1 sobrescrito 3 sobrescrito será apedrejado morto a flechadas, ninguém deverá, 27, tocá-lo com a mão, seja homem, seja animal, não viverá, somente quando a corneta soar um toque longo eles poderão subir ao monte, 1 sobrescrito 4 tendo Moisés descido do monte, consagrou o povo, e eles lavaram as suas vestes, 1 sobrescrito 5 disse ele então ao povo, preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem a mulher, 3ª convide o rei da glória, e tenha um momento a sós com ele, 2 crônicas 5 e 13 a 14 os que entoavam as trombetas e os cantores, louvaram e agradeceram a Yahweh a uma só voz, ao som de cornetas, cimbalos e outros instrumentos, erguaram suas vozes em uníssono ao Senhor e cantaram, porque ele é bom, o seu amor dura para sempre, em seguida, toda a casa se encheu da nuvem de glória de Yahweh, de tal maneira, que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para dar sequência ao serviço religioso, porquanto a glória do Senhor tomou todo o templo de Deus, e oi quem será responsável pelo seu arrebatamento, pois ele quem faz tudo em todos, 4ª se carregue com o poder, como acelerar o processo para se encher da unção de Deus, Mateus 18, King James atualizada, 1 naquele momento os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram, Quem é o maior no reino dos céus? 2 e Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles, 3 e disse, com toda certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus, 4 e portanto, todo aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, Humildade e simplicidade são chaves para rasgar os céus sobre você, caso tenha dificuldades, alguns passos podem gerar esse sentimento no seu coração, 1 após seu TSD, tempo a sós com Deus, se concentrar em Jesus Cristo, sendo você uma criança na frente dele e o adorar por um tempo, 2 veja o nome Jesus ou Jesus é escrito na sua frente, respire fundo e ao mesmo tempo vendo este nome e tudo o que se refere a ele entrando em você, vindo da ponta da cabeça a planta dos pés, 28, 2.1 se quiser, é bom ver a unção fluindo entre sua cabeça e seu pé várias vezes, ou repetir desde o 2, 3, gaste 10 minutos nesses passos ou até sentir um sinal de unção, 5ª hora é o Senhor pedindo que colabore com a experiência, Salmo 37 4 agrada-te de Yahweh, e ele satisfará os desejos do seu coração, 6ª sentir eletricidade, tremedeira ou formigamento, ou algum outro sinal físico de unção, não precisa, mas ajuda bastante, 7.1 Ezequiel 37 1 veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, 2 e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, mão do Senhor, mel da rocha, azeite, água, fogo, vinho e etc., dependendo do contexto, são sinônimos de unção, chave principal para ser arrebatado, a unção do Senhor estava sobre Ezequiel quando ele foi arrebatado, 7ª não tenha pressa de sair da presença Marcos 14 e 37 e, chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora, 8ª deite se se permita descansar, não cruze nada, esteja confortável e sem coberta que esquente muito, de preferência, esteja sozinho, Deixe seu corpo imóvel até que ele comece a formigar e até mesmo não te responder, pois sua mente deve estar alta, em Elohim muito ligada ao trono, e seu corpo deve estar em baixo metabolismo, 29, 9ª quando começarem os primeiros sonhos mais leves, deseje ser arrebatado, para que haja separação entre o seu corpo físico e espiritual, o seu cérebro deve mudar de frequência, entrar na frequência de sono profundo, seu corpo vai sofrer a paralisia do sono, e normal, pois seu cérebro precisa entrar numa frequência igual a hipnagogia, meio dormindo, meio acordado, quando você dorme, seu espírito se eleva parcialmente, nesse momento seu sono é mais que um sonho, 10ª intenção e ser arrebatado, deseje voar, deseje sair do seu corpo e entrar nas regiões celestiais, se deixe dormir, mas não pense em outra coisa, algumas pessoas se veem andando um pulo do corpo, ou se veem andando pelo quarto, ou subindo uma corda, aqui é você e Deus, 11ª você sentirá um chupão, ou se desligar, e vai já estar arrebatado, abre os olhos nesse momento, talvez você tenha também um sonho lúcido, assim como o profeta Daniel, aproveite esse sonho lúcido para pedir ao Espírito Santo que te arrebate, e logo seu sonho se converterá num arrebatamento e as imagens oníricas irão sumir, 12ª para voltar imediatamente para o corpo, gere medo e insegurança, nesse exato momento você vai ser puxado de volta para o corpo, o seu fio de prata irá te puxar imediatamente para o seu corpo, 13ª insistência e persistência, Mateus 11 e 11 a 12, 30, com toda certeza vos afirmo, entre os nascidos de mulher não se levantou ninguém maior do que João, o Batista, entretanto, o menor no reino dos seus é maior do que ele, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos seus é tomado à força, e os que usam de violência se apoderam dele, 4, os sentimentos ligados à saída, existem alguns sintomas, muitas vezes mal interpretados, de uma saída consciente ou não do corpo, paralisia do sono, catalepsia projetiva, sensação horrível de que você não pode falar, se mexer e apenas pensa, nem sempre quando acontece, é um ataque de azatã, Satanás, muitas vezes é uma saída do corpo, mas a sua alma precisa produzir uma imagem de medo para que seu espírito volte para o corpo e você possa ter de volta seus controles, embalonamento, crescimento do círculo de influência da alma, que pode parecer que você está inchando como um balão, a ponto de explodir, comum em algumas pessoas, o mais próximo de se sentir isso, seria ministrar alguém e sentir que sua mão começa a crescer, ruídos dentro de si, zumbido forte, eletricidade, turbina de avião são muito ouvidos, principalmente ao se acordar no meio da noite, eletricidade, seu corpo inteiro treme, por dentro e por fora, como se você estivesse ligado à tomada, são fortes os tremores e chacoalhações, que parece que seu celular está vibrando em cima de você, é comum sentir numa ministração de ativação profética, que geralmente se manifesta nas mãos, nos pés, na cabeça, na boca, Estado vibracional, é uma vibração somente interna e mais simples que percorre todo o seu corpo, vem como uma leve agitação de todas as células, como se você estivesse sentado num ônibus lotado, porém não se vê fisicamente, apenas internamente, flutuar ou cair de uma vez, sensação de flutuar, em relaxamentos ou sono, em geral com uma ligeira queda no acoplar ao corpo, 31. Acoplamento incorreto, sabe quando você acorda e sente como se o sofá, guarda-roupa, janela e etc. estivessem fora do lugar, é que o seu espírito se acoplou de maneira incorreta ao seu corpo, dando-lhe a falsa impressão que algo está fora do lugar, instabilidade do corpo espiritual, parece que seu corpo está de forma incorreta, como no acoplamento incorreto, porém ele está mais solto, é como se você deitasse e seu corpo parecesse água derretendo no colchão, alteração corporal, seu coração dispara fortemente, você sente como se seu corpo estivesse diferente, ex. Sua mão estava com a palma para baixo, mas você a sente com a palma para cima, respiração leve ou ofegante etc. Torpor, você já não sente seu corpo, ou sente como se parte dele estivesse fora e parte dele dentro, geralmente, nesse momento pode vir a eletricidade ou a paralisia do sono, 5. Em seus próprios meios, produzindo novas técnicas conforme meus sentimentos, os sentimentos analisados acima podem ser de grande valia para a criação de novas técnicas, pois muitas vezes eles são espontâneos, o que auxilia ou até mesmo avisa uma saída, teve uma paralisia do sono, flutuar, cair, não se mexa e concentre em voar, pois é muito simples, já que seu corpo espiritual está parte do lado de fora, sentir um embalonamento, tente pela concentração mover seu corpo espiritual para algum lugar, tente se sentir numa rede de balanço de um lado para o outro, 32. Ruídos dentro de si, concentre 100% neles e medite, a concentração neles pode te ajudar a sair, eletricidade ou estado vibracional, fique calmo, provavelmente eles vão passar e vai começar a catalepsia projetiva, começando sigo o que foi dito acima, acoplamento incorreto, instabilidade ou alteração corporal, se aproveite desse sentimento para tentar se agarrar em algo do mundo espiritual pela imaginação, uma dica seria gerar uma corda e subir nela infinitamente até sair do corpo, técnica poderosa também para quem às vezes não está sentindo nada, torpor, deseje voar, se veja dando um salto do corpo, o Espírito Santo é mestre e te guiar nas saídas do corpo, siga as instruções que ele te der, boa viagem, 6. Analisando Ezequiel e Daniel, vamos lançar mão do texto de Ezequiel 8 e Daniel 7 juntos com chaves contidas nos dois textos, Ezequiel 8 KJ 1, No quinto dia do sexto mês do sexto ano de cativeiro, eu, os anciãos e líderes de Judá estávamos reunidos em minha casa quando a poderosa mão de Yahweh, o Eterno, veio sobre mim. 1.2 Num instante fixei os olhos e vi um vulto de aparência humana, da sua cintura para baixo este ser parecia ser feito de algum material incandescente, e dali para cima sua figura era de um resplendor muito superior ao metal mais brilhante. 33.3 Então, este ser estendeu na minha direção uma espécie de braço e pegou-me pelos cabelos, e, de súbito, o Espírito me conduziu para um espaço entre a terra e os céus, e por meio de uma série de visões de Deus, levou-me a Jerusalém, e me colocou à entrada da porta norte do pátio interno, onde havia sido instalado o trono da imagem do ídolo que provoca o ciúme de Deus. 4. E ali, diante da minha pessoa, estava a glória do Deus de Israel, exatamente como contemplara na visão que eu havia tido na planície do vale. Daniel 7kja1 Certa noite, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar, Bel protege o rei, monarca da Babilônia, Daniel teve um sonho e algumas visões passaram por sua mente quando repousava em sua cama. E assim que acordou do sonho escreveu um resumo do que havia visto nos seguintes termos. 2. Em minha visão à noite, eu pude observar os quatro ventos do céu agitando o grande oceano. 5. Continuei olhando, e vi o segundo animal, parecido com um grande urso. Ele ergueu-se de um lado, tendo na boca três costelas entre os dentes, e eis que foi-lhe ordenado, levanta-te, pois, e devora as carnes das multidões. 6. Então segui observando e vi outro animal, agora um semelhante a imenso leopardo. Tinha nas costas quatro asas de ave e também quatro cabeças, e foi-lhe dada toda a autoridade para governar. 7. E nessas visões que tive durante a noite, em meu sonho, vi ainda um quarto animal, horrível, apavorante e extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro, com os quais estraçalhava e devorava avidamente suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Este monstro era diferente de todas as feras anteriores e tinha dez chifres. 11. Mas eu segui observando, porquanto as palavras arrogantes que o chifre exclamava me chamaram a atenção. Fiquei olhando tudo aquilo até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e lançado ao fogo ardente. 13. E eu continuava contemplando minhas visões noturnas, quando vi que alguém semelhante a um ser humano vinha nas nuvens do céu. Ele se deslocou em direção ao ancião bem idoso e foi conduzido à sua presença. 15. Eu, Daniel, fiquei sobremodo perturbado em meu espírito, porquanto as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram. 34. 16. Então, no sonho, me aproximei de um dos anjos que ali estavam e lhe indaguei sobre o significado de tudo quanto eu havia podido observar. E ele me atendeu, dando-me a seguinte revelação. 1. Ezequiel estava cheio de um são 2. Daniel tinha o costume de anotar seus sonhos 3. Daniel estava deitado 4. Um anjo arrebatou Ezequiel 5. Daniel insistia em ver mais coisas do que já viu 6. Daniel perguntava a revelação ao anjo. Nós podemos então nos deitar, carregados do poder de Deus. De preferência ao sentirmos choque elétrico. Pedir ao Eterno que nos arrebate. Buscar ver a visão. Ver o espiritual e se emergir nele. 7. Devo ter medo da experiência? Claro que não. Quem eu sou em Deus? Êxodo 7. 1. João Ferreira de Almeida atualizada. Então disse o Senhor a Moisés. Eis que te tenho posto como Deus a faraó. E Arão, teu irmão, será o teu profeta. Salmos 82. 6. João Ferreira de Almeida atualizada. Eu disse, vós sois deuses, e filhos do Altíssimo, todos vós. Salmos 8. 4 a 6. João Ferreira de Almeida atualizada. 35. Que é o homem, para que te lembres dele. E o filho do homem, para que o visites. Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o cruaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés. João 10 e 34 a 36. King James. Jesus lhes contestou. Não está escrito na vossa lei. Eu disse, sois deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus. Como vós dizeis daquele a quem o Pai santificou e enviou a esse mundo. Tu blasfemas. Virgula porque vos declarei. Eu sou o Filho de Deus. Gênesis 1 e 27. E criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Apocalipse 1 5 a 6. E de Jesus Cristo. Que é a testemunha fiel. O primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele. Que nos ama e. Mediante seu sangue. Nos libertou de todos os nossos pecados. E nos constitui reino e sacerdotes para servir a Deus. Seu Pai. A ele. Portanto. Seja um glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Êxodo 19. 5 a 6. Agora. Se ouvir diz a minha voz e obedecer diz a minha aliança. Sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Ainda que toda a terra seja minha propriedade. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Eu preciso ter medo do diabo. Gênesis 13 e 14 a 15. Então e ao Edeus determinou a serpente. Por que fizeste isso? És maldita entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre. E comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua descendência e o descendente dela. Por quanto. Este te ferirá a cabeça. E tu lhe picarás o calcanhar. Romanos 16 e 20. Sem demora. O Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Saudações da equipe de Paulo Apocalipse 12 e 9,17. 36. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então, irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E assim, o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. João 17,5,22 a 24. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que seja um, como nós o somos. Eu nele exito em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou e contemplem a minha glória. A glória que me otorgaste porque me amaste antes da criação do mundo. Marcos 16 e 17 a 18 Primeiro que Deus é contigo, e tem-te dado tudo o que precisa para fazer tudo na terra e conforme seus preceitos. Se acaso se encontrar com um demônio no mundo espiritual, você tem a autoridade espiritual de atar e amarrar o homem forte e ordenar que saia em nome de Jesus. 8 Não seja enganado. Atrás de cada dom espiritual, existe um espírito. O texto dos dons, 1 Coríntios 12, no grego diz, os que são zelosos dos espíritos. Logo, se um espírito, anjo ministrador, Hebreus 1 e 14, opera os dons, e esse é o espírito de profecia. Apocalipse 10 9 Ele pode mostrar o que ele quer no mundo espiritual para a pessoa a qual o carrega. 37 Por isso demônios enganam os incautos que saem do corpo com o poder das trevas pelos emparadores, se passando por anjos de luz ou até mesmo por mortos. Como identificar a procedência de um espírito no mundo espiritual? O medo de muitos é se encontrar com um demônio. Eu creio que o poder da palavra de Deus já jogou por terra todo o medo que havia em você. Mas como não ser enganado no mundo espiritual, como muitos têm sido? A prova dos espíritos 1 João 4 1 a 2 Deus amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus. Por quanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, deste modo, podeis reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. Ao se deparar com todo e qualquer espírito no mundo espiritual, não precisa ser necessariamente apenas arrebatado. Seja em sonho, visão, revelação, voz e etc. Peço a que ele te diga que Jesus Cristo veio em carne. Assim você está livre de ser enganado. 9 Outros textos sobre sair do corpo Eliseu, 2 Reis 5 e 25 a 27 e 25 Então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou, onde você esteve, Geasi? Geasi respondeu, teu servo não foi a lugar algum. 26 Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando um homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, cervos e cervas. 27 Por isso a lepra de Naimã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geasi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecido com neve. Onde diz que o espírito do senhor levou Elias. Logo ele executava quando queria. Então era normal. Podemos executar isso hoje? A operação é igual. Ezequiel Ezequiel 13 14 38 Então, o espírito me levantou e me levou. E eu me fui muito triste, não há dor do meu espírito. Mas a mão do senhor era forte sobre mim. Ezequiel 37 1 veio sobre mim a mão do senhor. E ele me levou no espírito do senhor. E me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. 2 E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam siquíssimos. Apóstolo Paulo 1 Coríntios 5 3 3 Sobrescrito Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que a fez isso. Como se estivesse presente. 2 Coríntios 12 2 2 Sobrescrito Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Apóstolo João Apocalipse 4 2 2 Sobrescrito E imediatamente me vi tomado pelo espírito. E diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. Versos paralelos Bíblia King James Atualizada imediatamente. Me vi absolutamente tomado pelo espírito. E diante de mim estava um trono no céu e nele estava assentado alguém. João Ferreira de Almeida Atualizada imediatamente fui arrebatado em espírito. E eis que um trono estava posto no céu. E um assentado sobre o trono. Apocalipse 17 3 3 Sobrescrito Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha. Que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha sete cabeças e dez chifres. 39 Ponto que vosso espírito, alma e corpo sejam preservados e íntegros e irrepreensíveis. 1 Tessalonicenses 5 e 23 Semeia-se corpo natural. Ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. 1 Coríntios 15 e 44 A palavra de Deus. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Hebreus 4 e 12 Ezequiel Ezequiel 8 1 a 4 Sucedeu pois, no sexto ano, no mês sexto, no quinto dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Então olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo. Desde a aparência dos seus lombos, e para baixo, era fogo, e dos seus lombos, e para cima, como aspecto de resplendor, como o brilho de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou por uma trança da minha cabeça. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e nas visões de Deus me trouxe a Jerusalém, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava ao centro da imagem do ciúme, que provoca ciúme. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. Ezequiel 13, 14 E então, o Espírito me levantou e me levou, e eu me fui muito triste, no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Ezequiel 37 E um veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos, dois e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Apóstolo Paulo Colossenses 2, 5, 40 Porquanto, apesar de estar fisicamente distante de vós, estou convosco em espírito, e me sinto feliz ao verificar que estás vivendo em plena ordem, e como está firme a vossa fé em Cristo. Atos 22 e 17 a 18 Quando retornei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me ordenava, apressa-te e sai logo de Jerusalém, porquanto não receberão o teu testemunho acerca da minha pessoa. 1 Coríntios 5, 3 Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que a fez isso, como se estivesse presente. 2 Coríntios 12, 2 Apóstolo João Apocalipse 4, 2 Números 12, 6 Então, disse, ouvi, agora, as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Jó 28 Voará como um sonho e não será achado, será afugentado como uma visão da noite. Voar, não seria isso algo comum no arrebatamento em espírito. Jó 33, 14 A 15 Antes, Deus fala um e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Salmos 77 7, 6 De noite chamei a lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito investigou. Isaías 26, 9 Com minha alma te desejei de noite e, com o meu espírito, que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça a alma, mente, desejou fortemente e o espírito saiu em busca do Pai. Daniel 2 1 No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve-se-te um sonho, o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. Daniel 2 19 Então, foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendice o Deus do céu. 42 Daniel 2 28 Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Daniel 7 1 a 15 No primeiro ano de Belsasar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse, eu estava olhando, durante a minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes. Trazia três costelas, e lhe diziam, levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas quatro asas de ave. Tinha também este animal quatro cabeças, e foi lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava, e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha dez chifres. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça, como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Perceba duas coisas. Daniel teve uma visão da noite, que eu considero arrebatamento, e anotou essa visão. Aprenda a anotar seus sonhos e arrebatamentos. Daniel 8.1 No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu-me uma visão. A mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio, e vi na visão, acontecendo-o, quando vi, que eu estava na cidadela de Susã, na província de Elão, vi, pois, na visão, que eu estava junto ao rio Lai. Espera aí, ele estava em outro local durante a visão? Por um acaso Deus não teria arrebatado o espírito dele e levado até lá? 43. A geuma e 14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Seutiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, levantou o espírito. Mas por que não levantou eles também? Será que Deus os arrebatou? 2 Reis 5 e 25 a 27. Então entrou e apresentou-se ao seu Senhor Eliseu. E este perguntou, onde você esteve, Geasi? Geasi respondeu, teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando um homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geasi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecido com neve, onde diz que o espírito do Senhor levou Elias. Logo ele executava quando queria, então era normal. Podemos executar isso hoje? A operação é igual, porque subentendido. Esse texto se subentende ser um arrebatamento em espírito pelo simples fato de espírito ali estar escrito leba em hebraico que significa coração. Porém alguns ensinam que coração e a uma são a mesma coisa. Outros que coração é o encontro da alma com o espírito. Mas esse não é o único texto da escritura sobre o assunto. Logo é possível sim ser arrebatado em espírito. 10 Outros textos sobre transferência de uns são doutrina da imposição de mãos. João 16 e 13 1 sobre escrito 3 sobre escrito Mas quando o espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. 1 Coríntios 6 e 17 44 1 sobre escrito 7 Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 João 2 e 27 2 sobre escrito 7 Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. 2 Timóteo 1 6 a 7 6 Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. 7 Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Romanos 1 e 11 1 sobre escrito 1 sobre escrito anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los. Hebreus 6 2 a 3 2 sobre escrito da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. 3 sobre escrito assim faremos, se Deus o permitir. João 20 e 22 2 sobre escrito 2 sobre escrito e com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Deuteronômio 34 9 45 9 Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do Espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele. De modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Números 11 e 25 25 O Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre as setenta autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Atos 8 e 14 ao 25 14 os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. 1 sobre escrito 5 estes, ao chegarem, orraram para que eles recebessem o Espírito Santo. 1 sobre escrito 6 pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. 1 sobre escrito 7 Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. 1 sobre escrito 8 2 sobre escrito Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração. 2 sobre escrito 3 2 sobre escrito Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. 2 sobre escrito 4 Simão, porém, respondeu, Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. 2 sobre escrito 5 Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. 3 sobre o Evangelho em muitos dos outros 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 Obrigado.